E aí, cavalo? Hoje é a sua vez, véi. Hoje você não escapa, né, senhores? Estamos aqui no estábulo para mais um videozinho super demais. E cadê o pano? Cadê o pano que não será passado hoje, sim? Vou avaliar hoje, sem dó nem piedade aqui, o shape do Sr. Marcelo Horst, é, ele mesmo, que amargou aí a nona colocação no Arnold Classic Ohio, senhores, sim. Ainda assim é um grande feito, né? O segundo show profissional da carreira do cara ser um Arnold Classic Ohio é algo, assim, fora do comum, né? Algo bem diferenciado, para falar a verdade. E assim, entendam de uma vez por todas, tem coisa que não dá para deixar para a última hora, cara. Tipo iniciar o tratamento para calvície na manual, senhores, sim. Eu não esperei, olha aqui, olha a testa diminuindo de tamanho, senhores, quem acompanha aqui sabe, velho. É isso mesmo, a manual, que é essa empresa que oferece os melhores, mais seguros e práticos tratamentos para esse mal que aflinge aproximadamente 50% dos homens. E na manual é tudo prescrito por uma equipe médica de forma individualizada para cada paciente, tanto para casas iniciais quanto para casas mais avançados. Só que quanto antes você iniciar é melhor, né, cara? Você vai entrar aqui no site, ó, você vai clicar aqui, começar a avaliação, certo? E aí você vai responder a um formulário, tudo online, sem fila, sem chateação. O negócio aqui é todo facilitado para você. A equipe médica vai prescrever para você o tratamento que vai ser entregue nesta caixinha super discreta aqui. E os resultados, cara, vão aparecer em torno de quatro meses de uso contínuo, conforme a prescrição que vão te mandar aí, senhores. Além disso, todos os clientes contam com acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras. E por fim, toma aí o cupom GIGA para você ganhar 40% de desconto e frete grátis por tempo limitado. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vamos aproveitar aí os produtos e o tratamento da manual, senhores. Voltando aqui, antes de mais nada, vamos dar um teco aí sobre aplicações localizadas. Uma acusação que o Rossi já está acostumado aí a levar nas costas sempre, mas que eu não estou aqui para poder provar algo, né? Eu não sou capaz de provar nada. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Todo atleta profissional faz aplicações localizadas no mínimo das paradinhas que ele usa no dia a dia, né? Atletas Open estão mandando aí de 10 a 20 ml de paradinha tranquilamente, né? E aí ele tem que espalhar pelo corpo para não inflamar, né? Não saturar os pontos. Isso aí é uma coisa natural. Outra parte da aplicação localizada é do que se trata de preenchedores. Eu quero cravar aqui para vocês pela milésima vez que eu não vejo problema algum nisso. zero problema, está dentro do jogo, todo mundo pode fazer. Porém, eu critico muito quando é algo mal feito, quando fica algo assim, uma anatomia bizarra, né? Então, por exemplo, a gente vê nessa foto aqui, né, de mais musculoso do Ross. Vocês estão vendo algum problema aqui, anatomicamente falando? Não, me parece que está tudo bem. Ele pode ter se montado todo aqui? Pode, pode ter. Mas, assim, está bonito aqui nessa foto, vocês concordam? Pois é. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte. Eu já vi pontos de aplicação em praticamente todos os atletas brasileiros. É, vou mandar real aqui. Praticamente todos eu já vi. Mas eu não fico falando aqui, né? Mesmo porque isso pega mal para a comunidade do bodybuilding mundial. E aí eu não vou ficar, né, comentando dos BR por N razões. Vocês sabem bem disso. Então, só para salientar essa parte aí, né? Para ninguém me falar que eu não disse sobre, né? Então, assim, se ficar um negócio bizarro, a gente fala. Se não ficar bizarro, aí tranquilo. Eu não tenho nada contra, tá? Então, para fazer a nossa avaliação aqui, eu criei essa bela montagem aqui, senhores. Olha só o que eu fiz aqui, para vocês entenderem. O horse estava aqui, certo? E o Samson Dauda na outra ponta. Isso aqui foi na hora que eles chegaram pela ordem numérica, tá? O que eu fiz? Recortei o Samson Dauda e coloquei do lado do horse. Eu vou postar essas comparações lá no meu Instagram. Sigam lá, para quem quiser ver, né? As várias montagens que eu faço. E aqui eu estou utilizando o Dauda do lado do horse. Porque o Dauda é nada mais, nada menos que o terceiro melhor fisiculturista do mundo. Pois é. Então, assim, eu acredito, inclusive, que eles têm muitas características em comum. Então, quando a gente pega aqui a pose do semi-relaxado de frente, a gente consegue ver coisas muito interessantes. Vamos lá. Primeira coisa, para mim, as coxas do Samson Dauda são as melhores do mundo, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer que a genética de pernas do horse é tão boa quanto. E quando a gente coloca os dois, eles têm uma altura similar, né? A gente percebe, olha lá, que o volume de coxa deles é muito próximo, né? Só que o horse tem muito menos tempo trabalhando essas pernas aí. E vai ficar parecido com a do Samson Dauda logo mais. O ponto-chave é, essas pernas são grandes demais em relação ao resto. Por quê? Quando a gente olha o Samson Dauda lá, ele é um cara imenso em todos os sentidos. Ele é todo grande aqui. Inclusive, ó, os ombros dele estão apontando para cima, né? Já o horse não levantou o braço. Então, não dá para eu dizer que o ombro dele está apontando para cima. Se ligaram? Então, por exemplo, ó. Aqui eu posso falar, ó. Esse ombro está apontando para cima, Dauda. O do horse estaria ou não? Eu não sei. Se ele fizer assim com o braço, a gente veria também, né? Não é o caso aqui. Mas o ombro dele está bem saltado também. E aí é interessante, ó. A cintura dos dois é de uma largura similar. Eles não têm a cintura fina, gente. Nem o Dauda e nem o horse tem a cintura fina. Ambos fazem uso do vacuum pose para criar aquela ilusão de cintura fina, que é o que a gente vê aqui, ó, no duplo bíceps de frente. Ambos usam exatamente a mesma estratégia. Você faz o vacuum pose, faz a sua cintura dar uma afinada considerável, e aí você promove o V. Só que, por exemplo, aqui a gente vê nitidamente o quê? Olha só. O horse não está nem perto com o V do Samson Dauda. Por quê? O desenvolvimento da dorsal dos dois é bem diferente. E olha que a dorsal é o ponto fraco do Dauda, hein? O ponto fraco do Dauda já é a dorsal. E do horse também. Mas está vendo só a diferença? A discrepância? O quanto falta de trabalho ainda na dorsal do horse? Falta muito, gente. O que acontece é que o horse consegue disfarçar muito essa falta de trabalho na dorsal através do vacuum pose, através de outras estratégias que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, assim, partindo aqui, né? Fazendo aquela avaliação geral, as pernas do horse já estão com tudo em cima, cara. Não precisa trabalhar mais nada ali. Está top, entendeu? Já tem um grande volume. Quando ele chega seco, ele consegue colocar cortes muito bons nas coxas, tá? A gente vai conseguir ver isso aqui nessas imagens da integral médica, que estão em altíssima qualidade, ó. Olha os cortes do posterior do horse, ó. Mesmo ele estando todo retido, né? O que aconteceu nessa competição, ele consegue apresentar cortes aqui. Então, assim, as pernas do horse não tem segredo, cara. Ele pode manter esse volume. Inclusive, não é nada bom que ele aumente as pernas. Ele não pode aumentar as pernas. Tem que manter esse volume aí e chegar seco, entendeu? E as pernas dele vão estar resolvidas. O ponto a ser trabalhado do horse é 100% da cintura para cima, tá? 100%. Então, passando pelas pernas, o próximo ponto aqui é a cintura do horse, que ele precisa controlar o tempo inteiro. Por quê? Um cara que não tem a cintura fina, ele precisa ter aquele controle, que é o que o Hadi Chopin faz de uma maneira, assim, primorosa, e que está faltando o Samson Dauda, né? Um cara aí que, nas transições, está soltando a barriga o tempo inteiro, e ele, obviamente, é punido por conta disso. Não estou dizendo que o horse solta, não. Estou dizendo que, à medida que ele for crescendo, vai ir ficando mais difícil dele fazer isso. Se ele, eventualmente, chegar do tamanho do Dauda, que eu acho que seria a ideia, mais ou menos, né? Off de 150 quilos, é isso mesmo, tá? Competir com mais de 130. É esse que é o caminho para o horse ter sucesso aí na carreira de bodybuilding. Ele vai ter dificuldade para controlar o abdome, mas ele precisa controlar, porque a gente está vendo aqui um cara do lado que tem as proporções similares, e é um grande defeito do Dauda isso, dele descontrolar aqui o abdome, e ele ainda tem diástase, né? Uma coisa que o horse não tem. Então, a bela de uma vantagem para o horse nesse sentido, tranquilo? Então, assim, a próxima coisa aqui a dizer é o peitoral. A gente vê nitidamente também como que o Dauda, além de ter as melhores pernas do bodybuilding, ao meu ver, também tem o melhor peitoral, ao meu ver, né? O peitoral do Samson Dauda é inacreditavelmente espesso e grande. Vai fazer o quê, meu brother? A gente está querendo ver o horse aí no topo. Então, assim, falta muito trabalho de peitoral para o horse, tá? Muito mesmo. Não estou dizendo que o peito dele é péssimo, mas realmente ainda precisa de muito, por quê? Ele precisa fazer o shape, ter o flow, né, velho? Ter o caimento. E para isso, ele vai ter que fazer tudo, acompanhar essas pernas gigantes que ele tem, brother. É assim, você faz as partes mais fracas, acompanhar o cupom de eísmo, que é o melhor da Maromba. Você usa ele na Growth Suplementos, na loja Maromba, na Oficial Farm e na Meet. Os links estão na descrição. E a única maneira de fazer os seus pontos fracos ficarem tão bons quanto os pontos fortes é usando o cupom de eísmo. Não tem outro jeito, é a única maneira. Então, beleza. Por se falta aí muito trabalho de peito, ele já vem trabalhando aí, né? Nos últimas preparações dele, que eu venho divulgando bastante aqui, o foco tem sido peito e dorsal. Eu vejo muito sentido nisso. Porém, quando as pernas crescem demais, a primeira comparação proporcional que a gente faz é em relação aos braços. E aí vem o próximo ponto aí, que é os braços do horse também estão precisando crescer. Para ontem, brother. Não tem muito jeito. Quando você tem perna gigante, você vai ter que ter o braço gigante para acompanhar, tá? Porque a gente compara naturalmente o tamanho do braço com o tamanho da perna. E aí, velho, a gente pode olhar aqui, por exemplo, para o James Rollins Head, né? Que tem as pernas grandes assim, parecida com a do horse, tá vendo? Tem que ser maior, porque ele é mais alto, né? Então, é natural que seja maior mesmo. Então, assim, ó, pernas bem grandes, beleza? E olha o braço. O braço do James é maior do que o do horse, senhor. Lógico, eles têm aqui o formato, a anatomia diferente, mas o braço já é maior, né? E aí você vê que fica mais agradável. Por exemplo, o problema do James Rollins Head é que ele tem um tronco muito alongado. Não é o caso do horse, né? Por isso que eu gosto de comparar ele aqui com o Samson mesmo, com as proporções mais próximas. Então, assim, quando a gente vê o duplo bíceps de frente, é nítido isso aqui, ó. A perna é grande demais em relação aos braços. O horse precisa melhorar os braços. O posicionamento aqui desse duplo bíceps está voltado para a arbitragem. Então, ele não está rotacionando tanto para fora, né? Que seria o ideal para a câmera. Mas para a arbitragem que está embaixo, a rotação aqui está boa, tá? Então, assim, o braço dele poderia aparentar um pouco maior se ele estivesse girando um pouco mais para trás, mas a gente tem que pensar que ele está posando é para o árbitro, né, velho? Não é para a câmera. Então, assim, é nítido aqui nessa pose, por exemplo, o negócio do peito que eu falei. Olha lá, a diferença da espessura do peitoral do Samson Dauda para o horse. Muito nítida, por sinal, né? A diferença no desenvolvimento de dorsal também, que é o ponto fraco do Dauda. Sempre lembrem disso. E o braço do Dauda também é maior do que o braço do horse. Então, a gente vê aqui claramente onde que o horse precisa martelar, né? Que é basicamente metade do corpo. É complicado, gente. Eu sei disso. Só que a gente tem que pensar do ponto de vista de igualar o ponto fraco com o forte e pensando o cara no topo, né? Eu não estou pensando no horse aqui ficando em 16º, 15º para sempre no Olímpia. Estou pensando ele na primeira chamada, entendeu? Esse quadro é assim, brother. Esse quadro aqui é sempre jogando os caras para cima. Eu tenho isso aí de ficar pensando Ah, não! Só ir para o Olímpia está bom, não. Só ir para o Olímpia não está bom, não. Tem que ir, tem que ir bem. Entendeu? É essa a ideia. Eu tenho certeza que essa é a ideia do horse. Pelo que eu conheço, o cara, ele tem pensamento grande. O cara pensa longe. Então, assim, não tem erro, velho. Tem que ser julgado dessa maneira. E aqui, né, o ponto principal da parada, né? A gente olha aqui no relaxado de costas, semi-relaxado de costas, é notória a diferença, né? É brutal, para falar a verdade. Por quê? O horse de costas, ele é um atleta. E de frente, ele é outro, né? Ele precisa de muita melhoria de frente. Agora, de costas, é um negócio inacreditável. Olha lá. A gente olha as pernas dos dois, está vendo? O volume está similar. Claro, a condição não está, porque o horse estava muito retido aqui. Mas se ele chegar seco, vai ficar parecido, certo? Vai ficar mais ou menos parecido. Mas quando a gente olha essa dorsal aqui, toda marcada do Samson Dauda, e pensa, poxa, esse é o ponto fraco do cara, e compara aqui com a do horse, a gente vê aqui que é muitos anos de trabalho. É, muitos anos de trabalho aqui. Eu acho que o horse deveria fazer aí, tipo, o Brandão, sabe? Tirar um período aí, levando muito a sério, né? Muito a sério mesmo, para poder fazer isso aqui, ó. Está faltando tudo, senhores. Está faltando aqui, ó. Olha, trapézio, eretores de espinha, latíssimo do dorso, redondo maior, redondo menor, pequenininho, em comparação, está vendo? Aqui a gente vê todas as divisões dos músculos. No horse, a gente está vendo aqui, ó, o redondo menor aqui um pouco. A gente não vê aqui mais divisão do latíssimo nenhum. A gente vê o trapézio marcando aqui em cima, mas só não vê ele dando continuidade aqui no meio, né? Eretores, entendeu? Está faltando tudo. A dorsal do horse falta, sim, muito, muito, muito trabalho. E aqui a gente vai ver as outras poses que estavam faltando, tá? Então, por exemplo, a expansão de frente é uma pose que o horse costuma ir bem nas fotos. Mas por que vai bem nas fotos? E quando chega no ao vivo não vai tão bem, né? Que o pessoal fica, poxa, atleta de Instagram não é isso. É que nas fotos tem alguém orientando ele ou tem o espelho. Então, ele consegue executar a pose com perfeição. Fazer isso lá no palco, fazer essa pose ficar simétrica é extremamente difícil. Tentem aí. Vai aí. Faz você a pose e tira uma foto sua sozinho, sem olhar no espelho e vê se não vai ficar tudo torto. Velho, fica torto mesmo. É difícil ficar todo simétrico nessas poses. Depende aí de anos de treino. Então, assim, o horse melhorou essa pose no posicionamento de mãos, que esse é o grande segredo das poses de expansão. Então, as suas mãos vão fazer a sua cintura parecer mais fina. O que é o truque aqui? A mão dele não está na lateral da região abdominal. A mão dele está na frente mesmo. Mas para quê? Para dar uma ilusão que a cintura é mais fina. E isso melhorou muito a pose dele em relação a como ele fez na Romênia. Então, isso aqui foi um ajuste muito bem feito. Só ficou um pouco assimétrico. Dá para ver nitidamente aqui que está um pouco assimétrico ainda. Olha o Mohamed Chaban meio torto também. Só o Justin Rodrigues que está um pouquinho mais simétrico. Só que nessa pose, o que eu vejo claramente é a falta do braço e do peito. Precisa de mais braço e mais peito para essa pose ficar bonita, acompanhando da hora. Para ficar aquela pose chamativa. E eu acho que essa é uma das poses que o horse pode se dar muito bem a longo prazo. E agora poses de lado. Que o horse já tem certo destaque porque ele executa muito bem. As coxas aqui são fundamentais. Então, assim, ele consegue apresentar um grande volume. Mesmo estando retido, a gente está vendo os cortes. A divisão de glúteos e tudo mais. Pose de lado, a gente espreme o braço no tronco. Então, tem que ficar com o bração. Tá ligado? Falta peito no horse? Até falta. Mas na pose de lado, ele consegue deixar aqui no aspecto legal. O que fica faltando ao meu ver é principalmente braço mesmo. A perna está tudo certinho. O posicionamento dele, a execução da pose de lado, muito boa. E agora, né, vamos aí para a pior pose do horse, que é o duplo bíceps de costa, né, de longe. Olha só, essa pose tem muitos problemas, tá? O posicionamento de perna dele está ok, né? Ele faz de um jeito aqui para salientar bastante os cortes na perna direita. E aí a gente vê o quê? É notório como que a cintura do horse não é fina, né? Aqui ele não consegue usar o truque da mão para disfarçar a cintura. A gente vê assimetria. O horse nunca fez essa pose de um jeito simétrico, tá? Nunca, sempre fica um pouco assimétrico, não importa a variação que ele já tenha feito. Todas que eu vi sempre, ó, tá vendo como que aqui está expandindo um pouco mais que aqui? Aí eu não sei se ele tem algum desvio de coluna, alguma coisa, eu não faço ideia. O que eu sei é que essa pose, até hoje, né, de todas que eu já vi ele executando, nunca fica simétrica. E o principal, essa é a pose dos detalhes, né? Diferente da pose de expansão, essa é a pose que você precisa ver as divisões da dorsal. E a gente não está vendo aqui. Então, assim, já martelei aqui sobre isso, no semi relaxado já dava para ver. Mas nessa aqui, né, não existe campeão do Olimpia com duplo bíceps de costas, todo detalhado, tá? Podem olhar aí o histórico do Olimpia. Não existe campeão do Olimpia sem a dorsal toda detalhada. Então, assim, é o trabalho que está faltando, né, e que vai ser executado com certeza. E aqui, uma das poses que o Horst gosta bastante, que é a expansão de dorsal. E ela, e ela demonstra aquilo que eu falei, o Horst disfarça a grossura da cintura dele com o posicionamento de mãos. Ele bota as mãos aqui um pouco atrás, não está do lado, está um pouco atrás, e aí faz a cintura dele parecer mais fina. E aí fala, poxa, a expansão do cara é boa pra caramba, né, porque que as outras poses não são. É que, na verdade, a expansão dele poderia ainda ser muito superior, né? Esse que é o incrível. Se algum dia o Horst colocar a expansão merecida nessa dorsal aí, aí vocês vão ver uma pose de expansão absurda, né? Se ele colocar a quantidade de volume que precisa pra acompanhar as pernas, velho, essa pose vai ficar fantástica. Mas ainda não é o caso. Então, assim, ele faz uso desse truque, todo mundo faz, é justo, fisiculturismo é ilusão mesmo, tá tudo certo, entenderam? Mas ainda assim, a gente vê nitidamente que tá faltando um pouco de detalhes aqui, né? Essa não é uma pose para ver detalhes, mas pelo menos as divisões aqui, ó, do redondo precisam ficar marcadas, né? Dessa vez não tava, na última vez no Romain até tinha as marcações aí, dava pra ver. E agora tava pior porque, né, enfim, a condição veio faltante. Mas essa é uma pose boa do Horst porque ele executa ela bem. Não é porque ele tem o desenvolvimento pra apresentar a melhor versão possível. Agora, no tríceps de lado, uma das melhores poses do Horst também, né? A gente vê aqui claramente como que ele se beneficiaria de ter um peitoral maior. Se tivesse essa pose aqui do lado do Samson Dauda, aí vocês iam ver o que é um peitoral gigante. Mas ao mesmo tempo, o Dauda solta o abdômen, né? E o Horst não. Então, é um ponto de vantagem pra ele. Mas essa é uma pose que ter um peitoral imenso faria, sim, uma diferença brutal. E é o que tá faltando aqui pra melhorar essa pose de maneira geral. E, finalmente, a pose de abdominais e coxas, uma das preferidas do Horst, não é à toa, né? Ele tem o abdômen muito simétrico, muito talhado aqui, ó. Tem oblíquo, tem tudo. O que falta nessa pose pro Horst, na verdade, é só a dorsal ser mais desenvolvida pro V ficar mais pronunciado, né? Porque ele fica meio quadradão ainda, por enquanto, pelo menos. Então, assim, ele colocar um pouco mais de dorsal aqui, essa pose vai ficar ainda mais bonita do que já é. Porque essa é uma pose, realmente, que fica bastante legal pra ele. E, por fim, a pose do mais musculoso, né? Que viralizou um dia desses, e não é à toa, porque a coxa é gigante. Um trapézio monstruoso, né, velho? Poderia ter um pouco mais de braço e tal. Mas, assim, é uma pose que, em geral, fica bonita, mas ela deixa bem saliente o negócio da cintura mais larga que eu mencionei, né? Então, assim, pra gente concluir esse vídeo aqui, senhores, nós precisamos entender que falta uma quantidade de trabalho monstruosa para o Horst se figurar aí entre os grandes do Olympia, né? E é nessa que vem aquela parada que eu tava falando, que é muito injusto comparar ele com o Brandão. Ainda que eu tenha feito isso em diversas discussões, eu sempre deixei muito claro que a diferença é muito grande. O Brandão tem como prioridade na vida dele a carreira de bodybuilding há uns 10 anos, pelo menos, cara. Já o Horst, não. Então, assim, fica até injusto, porque o Brandão, velho, ele já tem que ser comparado com a galera lá da primeira chamada do Olympia, sim. Já o Horst, ele ainda tá em outro patamar, cara. Ele precisa de muitos e muitos anos de trabalho. Ele é mais novo que o Brandão, então é interessante a gente lembrar isso, né, também. Mas, assim, eu acho que pro Horst ficar em alto nível mesmo, assim, pra valer, ele vai precisar de pelo menos mais uns 3 anos de trabalho, tá? Pra ele poder fazer o shape ficar num balanço certo. Não que ele não consiga vencer pró-shows antes, eu acho que ele consegue, sim. Acho que o Horst consegue vencer pró-shows daqui um, dois anos aí, de boa. Talvez até menos. Agora, ir bem no Olympia, que é o que nós estamos pensando. Eu disse aqui, ó, eu tô fazendo a baliza pra cima. Ir bem no Olympia, aí eu acho que ainda tá bem distante, né? Mas, assim, o Horst tem tempo, né? O cara tem tempo, velho. Ele é novo, ele tem 28, 29 anos só. O auge da carreira da maioria dos fisiculturistas é em torno de 35 anos. Então, assim, o cara tá distantíssimo do auge. Ele só precisa ficar esperto aí de como ele vai tomar as decisões da sua carreira daqui em diante, se é isso que ele quer mesmo ou não, né? É nítido que ele ama fisiculturismo, porque ele não precisaria trabalhar com isso, né? Isso aí é um negócio interessante. O Horst não depende da carreira de fisiculturista pra ele viver, pra ele ter uma vida boa, né? Ele faz porque ele gosta mesmo. Então, assim, eu não sei até que ponto que ele vai levar isso pro limite, né? Mas eu gosto de acreditar que sim, porque é um cara aí muito querido pela galera da Maromba e é um cara que tem um grande potencial, né? Vamos ver até onde vai chegar. Eu gosto muito do Horst, vocês sabem disso. Dá um like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e até mais, velho.